Como é que nós podemos melhorar aqui um bocadinho O nosso sistema imunitário diminuindo a inflamação Às vezes com coisas muito simples do dia a dia Então eu faço estas bombinhas anti-inflamatórias Um nome que eu decidi a dar-lhes porque sim Que contém laranja, gengibre, cúrcuma, cenoura e mel Porque estes ingredientes, a cúrcuma e o gengibre Têm efeitos anti-inflamatórios O mel é rico em vitaminas do complexo B E ajuda a tomar isto, fica um bocadinho mais docinho A laranja é rica em vitamina C, que é boa para o nosso sistema imunitário A cenoura porque é rica em vitamina A Que é fundamental para o nosso sistema imunitário Promove a produção de glóbulos brancos E é muito boa para a nossa visão Portanto, triturar tudo com um bocadinho de água Coar, congelar e depois muito simples Com água ou com leite Quente ou frio Um ou dois cubinhos Agora, é só deixar derreter e beber Tchau 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 Tchau